Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Nerd Driver. Nerd Driver de hoje é sobre Star Wars, Rogue One. Uma história Star Wars. Então, meus jovens, eu assisti este videozinho aqui, será sem spoilers. Farei um outro depois com spoilers, comentando alguns pontos mais específicos. Para ir para a galera que quer saber. Ai, Jesus. Ô, Trânsito Zimbão de Salvador. Sim, então o que acontece? Eu assisti o filme na estreia, meia-noite e alguma coisa. Meia-noite 10, meia-noite 10. Porque teve uma sessão meia-noite 1, que foi da galera que é do Conselho Jedi daqui, né? Da Bahia. Então eles fecharam uma sala meia-noite 1. E a gente pegou a sala de meia-noite e 10. E, velho, muito bom. Gostei demais do filme. Tudo que você quer no universo de Star Wars está ali, tá ligado? Tudo que você espera, as referências, as naves, está tudo lá, tá ligado? Tudo entregue. E não é... Não é clichê, não é batido, tá ligado? Eu gostei de como eles fizeram tudo isso. Como eles souberam mesclar todas as necessidades de um fã de Star Wars. Ou seja, tem muito fanservice. Fanservice pra caralho. Só que... Não tem aquele negócio da jornada do herói. Não segue exatamente o Luke Cage ou Luke Skywalker e coisas do tipo. Tem uma ideia bacana, tá ligado? Muito boa por trás do filme. Então, eu gostei muito. Algumas coisas poderiam ter sido melhores ou poderiam ter sido diferentes. Mais diferentes do que melhores. Mas aí muita gente falando... Porra, melhor filme de Star Wars. Não tem como dizer que é o melhor porque... Porra, velho, ele é... Ele depende de todos os outros. Pra ele ser o melhor filme de Star Wars, ele teria que ter sido o primeiro. E não foi, tá ligado? E aí você não tem como falar isso. Mas, por exemplo, comparar ele com relação ao Despertar da Força, aí tudo bem. Aí você pode comparar e dizer que foi melhor. Apesar de que também são ideias diferentes, tá ligado? Mas eu, sinceramente, era daqueles que não achava que ia funcionar sem Jedi. Mas funcionou. Ficou muito bom. A presença da Força tá ali porque ela não tem como não estar, tá ligado? A Força é uma entidade em Star Wars. Então ela faz parte do universo. O cara com a moto aqui com o freio na merda. Tá parecendo um... sei lá que porra é essa. Ah, caralho. Que calor da porra, velho. Vim pegar o carro na concessionária agora porque o acondicionado não tá funcionando. Não conseguiram resolver o problema porque precisa trocar uma peça. Precisa trocar a mangueira do compressor do acondicionado. Eles não têm. Então eu peguei o carro, vou levar pra casa. Vou ficar usando o seu acondicionado até eles terem a peça. Mas tá um calor da desgraça aqui em Salvador, velho. E o melhor de tudo é que minha amigona tá na minha frente aqui dirigindo. No carrinho dela. Que ela me trouxe aqui, minha amiga. Beijo pra você. Não sei nem se vai se ver o vídeo. Mais parenta. Então, se você estiver vendo o vídeo, ela agora está do meu lado. Que eu acabei de passar lá. Tá concentrada. Ela é uma menina séria, concentrada quando tá dirigindo. Sim, mas então é isso. O filme tá muito bom. Ele é um filme de guerra. Não tem presepada de força, de Jedi, de luz, nem nada do tipo. Ele tem um final, uma parte pré-final e um final muito boas. Tem uma galera que, ah, foi fanservice demais. Mas é que lá, blá, 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 mas eu adorei. Gostei muito do filme. A minha preocupação maior era. Será que ele funciona pra quem não é fã? E aí, eu fui assistir com uma amiga minha. E essa amiga minha... Uma amiga minha... Não conhece nada. Esse foi o primeiro filme de Star Wars dela. Não conhecia nada. Nunca tinha assistido. Conhecia alguns personagens porque eles são meio que famosos no universo geek, tá ligado? Mas ela nunca tinha assistido nada. E aí, o que aconteceu? Ela disse que ela gostou do filme. O filme é bom. Ela entendeu a história bacana. O que faltou pra ela é aquele quentinho no coração. Aquela porra. Gostei desse personagem. Porra, vai aparecer não sei quem. Justamente porque ela não conhece. Ela não tem esse link estabelecido com os personagens. Porra, a maior toca agora que passou do lado. Então, faltou isso pra ela. E eu concordo. Eu concordo. Eu fico pensando assim. Alguém que não é fã de Star Wars vai assistir esse filme. Vai ter essa impressão também. De que falta alguma coisa porque você não conhece. Mas aí, novamente, tem um outro detalhe. Eu não acho que quem não conhece nada de Star Wars vai assistir. Não é um filme pra esse público. É um filme pra quem é fã de Star Wars. Pra quem já é público. Pra quem já é cativo. Porque ninguém vai ter interesse em conversar com um filme que é spin-off. Que é derivado, tá ligado? Aí, eu acho que esse é o grande detalhe. É um aspecto importante aí do... É um aspecto importante desse filme. Ele não é um filme pra quem não é fã e nem vai ser, tá ligado? Só vai assistir quem é fã. Quem não é, não vai. Simples. Dificilmente vai botar alguém que não é fã pra assistir. Não tá dando sorte hoje, velho. Minha amiga, não tá dando sorte hoje, velho. Então é isso. Eu acho que vale muito a pena ver. Para quem é fã de Star Wars, vá assistir. Quem não é, não vá. Não vale a pena. É um filme que foi feito pra quem é fã. Então se você não é fã, você não vai viajar no filme, velho. Simples assim. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui, porque tá um calor da porra. Tem mais alguma coisa pra comentar? Ah, sim. Tem mais uma coisa pra comentar com vocês. Mas em breve eu tô saindo de férias. Não do canal, do trabalho, tá? E eu tô com a ideia de fazer um vídeo de guerras secretas por dia. Talvez até mais de um, tá ligado? E todo dia ter vídeo no canal de guerras secretas. Pegar o finalzinho agora nas férias e ler tudo. E todo dia ir fazendo, tá ligado? Porque, porra, eu não sei. Eu acho uma ideia massa, tá ligado? Mas me dizem aí, me digam aí o que vocês acham. Você acha uma boa ideia todo dia ter vídeo? Porque a minha preocupação é colocar vídeo demais e a galera não ter tempo pra assistir e saturar e a galera cair, né? Ou cair a qualidade. Então a minha preocupação é essa. Mas me digam aí, o que vocês acham? Beleza? Aguardo os comentários de vocês. Eu vou ficando por aqui. Aquele um beijo e um queijo pra vocês. E até o próximo Nerd Driver. E até o próximo vídeo. Obrigado.